Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um ótimo dia pra você, um grande 2024, chega deixando o seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo, o seu comentário, o que você espera dessa temporada, o que você pediu na virada pro nosso clube de coração, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os três que o Vasco irá disputar, mais de 60 jogos, assim a gente espera e eu vou explicar pra você como, vambora, vamos juntos e claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, temos uma meta nessa temporada e eu conto muito com você, nesse ano a meta era ultrapassar 160 mil amigos de 2023, ultrapassamos, abrimos 2024 com 165 mil, vamos bater 200 mil até o meio do ano, então vambora, conto com você, até junho, até 30 de junho, pra gente poder bater muitos amigos aqui, 200 mil e vamos transformar na maior comunidade pra falar de Vasco. Bom, três competições, Campeonato Estadual começando dia 17, Copa do Brasil em fevereiro e o Brasileiro em abril, o que esperar do Vasco para 2024? As contratações estão chegando devagar, o João Vitor foi o primeiro grande reforço anunciado, outros como a aquisição do Paulo Henrique, a permanência do Zé Gabriel, a permanência do Michael, as renovações de outros jogadores, enfim, as dispensas, Seba, Alex Teixeira, alguns jogadores que não ficaram, Gabriel Dias, isso tudo dentro do esperado, talvez o João Vitor tenha sido a grande surpresa até agora, virar um jogador de meio campo, virar um jogador de ataque, quem sabe um volante, Vasco segue trabalhando, como eu brinquei ontem no vídeo, silêncio, o Matos está trabalhando porque ele trabalha em silêncio. Mas o que esperar desse time que teve o ponto alto pra mim, que é a renovação do Ramon Dias? Ah, mas ele tinha contrato até o fim desse ano, até dezembro de 2024, mas a permanência dele até 2025, pra mim é um sinal de que o Vasco quer um trabalho longo. Como foi lá atrás, quem é da minha geração, que tem 46 anos, eu vou fazer 47 esse ano, vai entender o que eu vou falar. Antônio Lopes fez um trabalho de mais de 5 anos naquele período vencedor do Vasco, de 97 a 2000, ele sai ali depois do Mundial. Ele começa antes, até o trabalho, em 96. Então, assim, foi um trabalho longevo e vitorioso. Por que não o Ramon Dias também fazer um trabalho longevo? Porque esse contrato até 2025, e ele sendo cumprido, serão dois anos e meio, né, porque ele chegou na metade de 23, mas tem uma cláusula de renovação pra 2027, ou seja, um trabalho que pode bater quatro anos e meio se ele for cumprido até o final. Óbvio que os resultados vão dizer muita coisa, propostas que podem chegar, ele agora recebeu algumas sondagens. Mas vamos partir do pressuposto, 2024, vamos olhar tão pra frente, nessa temporada. Um campeonato estadual que normalmente o Vasco vai começar assim, não vem com força máxima, tanto que o Vasco vai pra punta do Leste, fazer a sua pré-temporada. Lá vai ficar por 12 dias. Então vai estrear na competição as três primeiras rodadas do Vasco, serão rodadas com o time misto, né? Garotada, moleques que devem apresentar as suas credenciais pra 2024, jogadores pouco utilizados pelo Ramon, mas já vai começar a dar uma rodagem ali e tal. Mas, beleza, a partida, vamos dizer, tem a quarta rodada o time, quinta rodada em diante, sexta já tem o clássico com o Flamengo. O nível de enfrentamento do campeonato estadual é um nível pequeno, baixo, se nós compararmos a campeonato brasileiro. Série A, só estão os quatro grandes do Rio de Janeiro, não tem o outro clube do Rio de Janeiro, infelizmente. Série B, da mesma forma. Ou seja, o nível de enfrentamento, ele é baixo. Porém, algumas pessoas até brincam assim, ah, eu me engano é que eu gosto. Não, não é me engano é que eu gosto. Mas é um nível que você tem que observar como performa diante de um pequeno e como performa diante do grande. Como é que o Vasco vai pra temporada? É um termômetro. Ah, Azevedo, mas se a gente olhar o ano passado, nós ganhamos do Botafogo, ganhamos do Flamengo, perdemos pro Fluminense, mas jogando bem. O Fábio foi o grande nome, o Cano arrebentou no jogo, mas o Fábio foi o nome. Ok. Só que nós, nós estávamos dentro do campeonato estadual e já jogando a Copa do Brasil, fomos eliminados pelo ABC, que acabou rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro. Então, naquele momento, naquele momento, a luz amarela tinha que estar muito vibrante pra mostrar que, opa, o Campeonato Brasileiro virá aí e alguma coisa tem que ser feita pra mudar. Porque nós escorregamos contra o ABC, fomos eliminados na segunda fase e isso não pode acontecer nesse ano. A Copa do Brasil, o Vasco precisa caminhar, pelo menos, pelo menos até a fase oitava de final. Eu não aceito uma competição como a Copa do Brasil, em que o Vasco não chegue com esse elenco já montado, fora as peças que não vão chegar, pelo menos até as oitavas. Dependendo, quartas de final, pô, bom ano pro Vasco, avançou bem, teve um bom faturamento, fase a fase, premiação e tal. Campeonato Carioca, semifinal tem que ir obrigatoriamente, menos do que isso é fracasso, Tassarri, esquece. E aí na semifinal tem que ter nível de enfrentamento que nós não tivemos contra o Flamengo ano passado. Nós fomos presa a fase pro Flamengo nos dois duelos e fomos eliminados. Não aceito. Pode até não passar, porque é do jogo, mas tem que duelar, tem que ter vontade e disposição pra enfrentar qualquer que seja o adversário. Bom, vem Campeonato Brasileiro e aí vai depender muito das peças que vão chegar. Mas esse ano eu não aceito, não sei você, torcedor, menos do que uma vaga na Sul-Americana e com tranquilidade. Ou seja, ficar em décimo lugar com tranquilidade, sem susto, ok. Porém, considero que pelo ano passado ter sido um ano perdido, entre aspas, por ter deixado a corda de esticar, arrebentado 14 rodadas e suado pra ficar na primeira divisão até o final, o Vasco deveria acelerar um pouco mais o processo. E o que é acelerar o processo? Se no segundo turno, com o Ramon e as contratações que vieram, o Vasco fez campanha de G7, G6, chegou a ficar no G4 do segundo turno, ou seja, área de classificação pra Libertadores, por que não pensar ou sonhar com uma vaga na Libertadores com um elenco mais forte? Vai depender de quem vem, vai depender dos adversários como eles vêm, mas considero que o Vasco tem que começar a pensar grande. Ir longe na Copa do Brasil, brigar na parte, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro e ter nível de enfrentamento contra qualquer time brasileiro. Ganhar ou perder vai fazer parte do jogo, mas se acovardar, ficar nas cordas, tentar achar uma bola, isso eu não vou admitir em 2024. E aqui, no nosso canal, eu irei cobrar. Muito obrigado pelo seu carinho, vamos juntos, a temporada será longa, com muitas alegrias e a ideia é que nós tenhamos pelo menos 60 transmissões. 38 do Campeonato Brasileiro, 15 do Campeonato Estadual, isso mesmo, 11 da Taça Guanabara, 49. Indo à semifinal, 51. Indo à final, 53. Que possamos avançar um pouquinho na Copa do Brasil, 7, 8 jogos ali, e a gente bate 60, 61, quem sabe um pouquinho mais dentro dessa temporada. Vou ficar muito feliz de ter você ao meu lado. Um grande abraço, um ótimo ano, um feliz ano novo e vamos juntos com o Fanático Vascaíno. Amanhã cedo já tem o nosso café, às 6 da manhã, programação normal. Aliás, tem muita novidade vindo aqui nessa temporada, eu conto com você. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri